É isso aí minha gente, domingo 22 de abril de 2018, estou aqui em São Vicente, exatamente Avenida Presidente Wilson, aquela avenida que liga a praia até o centro de São Vicente Então é uma das avenidas principais aí de São Vicente Estou aqui no carro vlog, esse aqui é um dos três que eu fiz, estou fazendo hoje né Notem que a esquerda aqui, olha, temos uma academia Smart Fit Uma daquela série de academias que no momento estão aí se propagando pela cidade Um dia bonito, céu azul e hoje eu vou fazer um caminho diferente Eu não vou fazer, eu já vim aqui algumas vezes com o carro vlog Para falar sobre o VLT, da Baixada Santista, mas hoje não Hoje eu vou percorrer a Avenida Antônio Emerique E também a Avenida Nossa Senhora de Fátima, já do lado de Santos São duas grandes, importantes vias que ligam as duas cidades de Santos e São Vicente Então, é um aspecto que eu ainda não fiz né Então vamos fazer aí um caminho novo com você Queria agradecer a você que comenta, que dá sugestões, que incentiva Ou você que também, de repente, corrija muita coisa que eu falo Aqui, como eu falo para vocês nesse vídeo, eu evito de fazer edição né Eu faço justamente, vamos entrar aqui Para pegar justamente a Avenida Antônio Emerique Note aqui a esquerda, temos uma outra daquelas academias grandes agora que é a Blue Fit Estamos passando por cima da linha, antiga linha férrea, atual linha do VLT Da Baixada Santista É um viaduto que foi refeito, construído né Justamente para atender aí as novas vias do VLT Antônio Emerique É o nome da avenida Uma avenida bastante comercial Antiga de Santos De São Vicente, perdão Tem lojas, bancos Enfim, é uma das principais avenidas aqui da cidade Antônio Emerique, eles foram, a família Emerique Foram empresários né Que inclusive, houve uma linha de bondes Que ligavam Santos a aqui, a São Vicente Então era o trem dos Emeriques O tramway, tramway Porque não existia ainda a palavra bonde né Isso estamos falando do século, finalzinho do século XIX Então era uma locomotiva que puxava os, uma espécie de bondes né E vinha justamente para cá, saia lá de Santos Saia de Santos, centro de Santos E vinha aqui percorrendo Não existia, vamos dizer assim, uma avenida propriamente dita né Havia caminhos, que a gente chamava Caminho Matadouro Por quê? Porque existia o Matadouro Municipal em Santos Exatamente, o Caminho Matadouro Que ficou muito conhecido, muito popularizado esse termo Matadouro Justamente porque era uma referência, vamos dizer assim, viária aqui da cidade O Caminho Matadouro Então quando foi encerrado, vamos dizer assim Esse serviço de bondes, de tramway Tramway é a palavra que se usa para bondes em inglês né Ou então ferro, carris, carris de ferro Quando foi passada, mudada a concessão Justamente foi criada a linha 1 de bondes Então houve uma linha de bondes Já bondes elétricos Os primeiros bondes elétricos de Santos As duas primeiras linhas foram a linha 1 e 2 Só que a primeira que foi inaugurada foi a linha 2 Que é o Caminho Anacosta Praia, São Vicente E a linha 1, justamente, o caminho que fazia esse trem dos Emericos Esse tramway dos Emericos Ou seja, centro de Santos Né É... E passava por esse Caminho Matadouro Que depois veio a ser a Avenida Nossa Senhora de Fátima Essa linha 1, ela perdurou aí até os anos 50 Desde 1909, se eu não me engano E até os anos de 1950 Quando justamente a Prefeitura de São Vicente É... Desistiu aí Não queria mais que os bondes Da City of Santos, né E do SMTC Percorresse São Vicente Aqui temos o Onde que a gente chamava 2º BC Agora tem um novo... Outro nome que não me lembro agora Mas eu acho que é... É BINTE É... Batalhão de Infantaria Motorizada Então, fica aqui Esse terreno já há muitos anos, né É isso aí Batalhão... 2º Batalhão de Infantaria Martim Afonso Aqui temos Nós vamos continuar seguindo na Avenida Antônio Emerick Esse caminho à esquerda É uma alternativa para quem quer ir para a Rodovia dos Imigrantes É o caminho da Imigrantes E então, vocês notem aqui um comércio, né Intenso, bastante movimentado Bem diversificado Que existe aqui na Avenida Antônio Emerick Em São Vicente Agora Nós vamos chegar Esse aqui é o monumento Notem aqui O monumento dos Tambores A Praça dos Tambores Exatamente Tambores Existe em uma inscrição Dizendo os pontos cardeais Né Leste, Norte, Sul É a divisa de Santos e São Vicente Nós estamos em Santos Essa aqui é a Avenida Nossa Senhora de Fátima Já na cidade de Santos Também é uma importante via A continuação da Antônio Emerick Que era um caminho Que se fazia para ligar as vidas de Santos a São Vicente Mas não existia, obviamente A Avenida Né Então era algo muito precário Antigamente Então, aqui existe o cemitério da Areia Branca Que fica aqui à esquerda Cemitério Municipal Bem grande É isso aí E aqui Temos uma igreja A igreja de Santa Margarida Maria E a gente segue Aqui é uma opção Se você quer, por exemplo Ir para Santos pelo Morro Você entra aqui à direita E aí você sobe Vai chegar lá no campo do Jabaquara E você sobe O Morro E chega a Santos A Santos? Nós estamos em Santos, na verdade E chega a Zona Leste de Santos Continuando aqui Na Avenida Nossa Senhora de Fátima E Enfim É um caminho Antigo caminho matadouro Como eu falei para vocês Em alusão aí Ao matadouro que existiu Olha, se eu não me engano Existiu até os anos A década de 1970 Que era o abatedouro, né De bois, né De E aí que havia aqui Então o matadouro acabou Olha, perto do matadouro E etc Ficou um ponto de referência Aí Atualmente o matadouro É uma unidade do SESI Exatamente O matadouro Virou uma unidade aí Do serviço social da indústria Do SESI Então Hoje em dia existem Atividades esportivas Culturais Educacionais No antigo matadouro Então no passado Que existia aí Né O matadouro E interessante Que até pouco tempo atrás Mesmo depois Do encerramento do matadouro Durante E durante muitos anos Os ônibus Eles vinham com uma plaquinha Via matadouro Mesmo Décadas depois Do encerramento do matadouro O que era uma coisa muito Muitas vezes Muitas vezes também Chamava esse caminho De linha 1 É linha 1 Em alusão Ao bonde da linha 1 Bom Aqui Enfim Chegamos Esse aqui É o matadouro É o antigo matadouro À esquerda Yeah Gia 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 Obrigado.